Olá queridinhas, inscritos top das galáxias, tudo bem com vocês amores? Gente, eu tô muito feliz porque a gente tá gravando um vídeo diferente hoje. Hoje meu marido disse, vamos acordar que nós vamos pra um parque. É um parque que fica numa cidade e não tô perto da minha. E eu resolvi que hoje eu vou gravar o dia todo pra vocês. Se você gosta de ficar comigo o dia todo, Mix, continua assistindo que eu vou te mostrar tudo. Eu nunca fui nesse lugar, tô super ansiosa e é a primeira vez que eu vou usar biquíni depois da minha cirurgia, Mix. Então quando eu chegar eu vou lavar o cabelo, porque eu tô indo tomar banho, né? E essa semana, meu amor, eu fiz pranchinha, fiz babyliss, fiz um monte de banho no meu cabelo, tô apresentando aquela hidratada. Então eu mostro o nome dele até com os produtos muito tops, que eu vou mostrar tudo pra vocês. Então continua aí, vou deixar de enrolação e vem comigo! Já tamo na estrada, o marido, tá ruim. Então tá aqui, ó. E a gente tá indo buscar o nosso sobrinho pra ir com a gente pra esse lugar. Qual é o nome do canto? Isso mesmo, hein? Ótimo. Ah, não. Ah, sei não. Ah, sei não. Chegamos aqui. Eu não vou tomar banho, só vou olhar mesmo. A moça tá pegando pro tuitonho e tá aí já já botando. Hora do almoço. Pedi um peixinho, frito. Aí vem com macaxeira e baião. Então vou comer. Cheguei do passeio, né, que os meninos foram se divertir. E agora chegou a minha vez de me arrumar. Mais tarde eu vou sair e eu tenho que dar um jeito no cabelo, enfim. Dá aquela cuidadinha no nosso corpo normal assim, né, Mix? Então bora lá, que eu vou começar a mostrar a minha rotina de cuidados. E como eu quero hidratar meu cabelo de forma rápida e eficaz, hoje eu vou usar a linha da Kat, que se chama Fitogé Miracle, que ela é composta por duas linhas, que tem a de hidratação e a reconstrutora. E, gente, esses produtos são top porque eles têm a fórmula balanceada, que proporciona a renovação das fibras do cabelo. Então ela nutre, hidrata a cutícula de dentro pra fora, o que evita o ressecamento até das pontas do cabelo, que é uma coisa muito boa pra gente. Que eu não sei vocês, mas eu sofro muito com o ressecamento da ponta, então esse produto vai ajudar a nutrir o cabelo e restaurar essas pontas ressecadas, a fortalecer, sabe? Além disso, gente, eles restauram o brilho do cabelo, a luminosidade dos cabelos, devolvo também a maciez, o que é uma coisa, assim, crucial pra mim. Eu adoro o cabelo macio. E, gente, eu vou usar ela e vou mostrar pra vocês no decorrer do vídeo textura, cheiro e tudo. Mas, cara, já anota aí essa dica porque é fantástica. E, gente, tipo assim, você cuidar do seu cabelo em 3 minutos, realmente, meu amor, isso é pra nossa vida. Quem é muito atarafada como eu, entendo o que eu tô falando. Já tô aqui no banheiro e vou começar, gente. Vou usar o shampoo da linha Fitogen, Stent Miracle, que é um shampoo que ele limpa e hidrata o cabelo ao mesmo tempo. Então, ele vai devolver a maciez, a suavidade, vai deixar meu cabelo soltinho. Então, vamos lá, começa a lavar esses cabelinhos, né, amigas? Agora, é só lavar, né, o cabelinho, massageando o couro cabeludo e deixando a espuma escorrer. Lembrando que a gente não esfrega as pontas do cabelo, amiga. Se você fizer isso, você vai deixar o seu cabelo, tipo, ressacado. Então, a ideia de shampoo é você lavar o couro cabeludo e o que descer pros fios é o que tá limpando, sabe? Então, gente, você esfrega o couro cabeludo, aí deixa o produto agir por alguns minutinhos e depois remove, tá bom? Lembrando que se for necessário, você faz esse processo duas vezes. Agora eu vou retirar o produto. Agora chegou a hora da gente hidratar nosso cabelo. Então, eu vou usar esse produto aqui, mas essa linha possui dois, que é o de hidratação e o de reconstrução. Eu vou usar esse aqui. Ele vai hidratar meu cabelo, vai deixar ele soltinho, alinhado, vai devolver o brilho e deixar meu cabelo super macio, amigos. Então, bora lá. Então, você vai aplicar no cabelo, esperar três minutinhos e depois você retira todo o produto com água. Então, let's go! O bom é o cheiro, gente. O cheiro é incrível, tanto do shampoo quanto do condicionador hidratante. Aí, condicionador e máscara de hidratação, você sempre aplica na extensão do cabelo, não aplica na raiz. Se você aplicar na raiz, você pode fazer com que seus poros fiquem obstruídos, o que pode dificultar o crescimento do cabelo e também vai deixar seu cabelo mais oleoso. Então, pra quem tem cabelo oleoso, meu amor, tem que ter muito mais cuidado. Então, hidratação mesmo nos fios do cabelo, que é essa parte que precisa de fato de hidratação. Então, você vai enluvando o cabelo com muito cuidado, amor e carinho. Aí você deixa ele ir por três minutinhos e depois você tira o produto. Já estou aqui sentadinha na penteadeira pra finalizar o cabelo com secador e com chapinha. E, gente, aqui são os produtos que eu usei hoje, que eu mostrei pra vocês antes e durante o banho. Mostrei a forma que eu uso, a forma certa de usar. E, além do shampoo que eu mostrei pra vocês que eu usei, vem com esses dois produtos de hidratação. A diferença entre eles dois é que um, ele é power. Ou seja, ele hidrata dez vezes mais de forma rápida, sabe? Então, quando o seu cabelo tá mais danificado e você quer dar aquela hidratação profunda e reconstruir, você usa esse daqui, que ele tem dez vezes mais intensidade. Então, é top. Mas a que eu usei foi essa daqui, que também é maravilhosa, super hidrata o cabelo. E ambas deixam o cabelo brilhoso, soltinho, macio, hidrata dentro pra fora, tudo aquilo que eu falei pra vocês. Então, agora vamos finalizar esses cabelos. Lembrando que eu vou deixar o Instagram da Kert aqui na tela, assim como o site. E também na descrição do vídeo pra vocês entrarem, conferirem. Porque eles têm várias outras linhas que, tipo assim, pra loiras, pra cabelo com química, cacheados, enfim. É uma infinidade de produtos. E, gente, preço acessível, qualidade topíssima. Então, vocês precisam conhecer dica de amiga comum. Eu não pintei meu cabelo no banho. Ó, tá vendo? Muito soltinho meu cabelo tá, gente. Nossa, eu tô impactada. Olha como tá soltinho. Vocês estão vendo isso? Sem falar no cheiro, o cheiro é muito bom. Agora eu vou começar a secar o cabelo. Assim que ele terminar de secar, a gente já vem com a chapinha pra deixar ele escorrer, liso e maravilhoso. Aí vocês vão ver como ele ficou topíssimo. Mas, ó, o brilho. Ah, incrível, incrível. Gente, terminei. E olha esse cabelo. Minha gente, vocês têm noção de como tá maravilhoso. E olha como ele tá grandão. Tô deixando crescer. Como eu falei pra vocês. Olha isso. Olha o brilho. Olha como ele tá soltinho. Olha. Super alinhado, né? Mesmo antes de fazer a chapinha. E aí, acharam o testado? Me contem nos comentários. Pronto, né? Já tô arrumadinha. Eu fiz aquela maquiagem que eu sempre faço. Por isso que eu não gravei pra vocês. Porque já tem vários tutoriais dela aqui. E também lá no meu Instagram. Então depois eu já arrumo meu cabelo, fiz a maquiagem. Eu vou trocar de roupa porque eu vou sair. E é isso, gente. Qualquer dúvida, comenta. E vamos continuar o vídeo, né? Mas me conta se tu gostou, tá, mix? Nós vamos pra igreja, saímos e viemos comendo no Seu Grimbo, que é um restaurante que vende comida mexicana aqui na minha região. Que é muito bom, então, a família é toda aqui, ó. Só que eu vou comer um hambúrguer diferente. Então, nós vamos comer um hambúrguer, na verdade. Mas aqui vende, tipo, taco, quesadilha, flautas, tortilhas, nachos. É muito opção, assim. Depois de quase uma hora e meia ali, espera, a comida finalmente chegou. Cheguei em casa já, gente. Vou mostrar pra vocês o look que eu fui, ó. Botei essa calça flare. Ela é da Amaro. Maravilhosa. Aí coloquei esse body, que ele também é bem bonitão, ó. Ombro a ombro, porque subiu. Que é de uma loja chamada Laras. Eu não sei a marca, porque não tem aí, ó, o cabelo soltão, brilhoso. Olha o tamanho do cabelo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me conta aqui nos comentários. Me segue também lá no Instagram. Úrsula Andressa Pwf. Eu vou ficando por aqui. Super beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Bye. E muito obrigada por ter ficado essas 24 horas com minha pessoa. Agora eu vou preparar aí, então, pra dormir. Vou arrumar pra dormir. É isso. Bye. Fui.